Olha o swing, olha a pegada, tem que respeitar, tem essa impressão, faredão pega certo Enquanto a saudade dela aperta, vê de mim ligando O meu desprezo aperta o remenho rejeitando Olha, não tenho nada pra falar, só quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não existe Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Eu que se liga no ATL e ela existe Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Falou DP, o paredão, chama no swing, chama na pressão Meu parceiro não é o gordinho, o gordinho Seu app de vídeos curtos